Pessoal, vamos falar sobre o aumento da idade para indicação ao STF que já foi aprovada na Câmara. Essa notícia foi sugerida por Gato, Cachimbeiro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, que velocidade, né? Impressionante. Como eu falei para vocês, o pessoal está realmente com uma pressa danada de aprovar essa PEC que aumenta a idade máxima de indicação de ministros para o STF de 65 para 70 anos. Lembra? Lá atrás, a idade máxima para o ministro ficar no STF era 70 anos. 70 anos era aposentadoria obrigatória, então ele tinha que sair. Então, para isso, eles tinham a idade máxima de indicação para o STF de 65 anos, para o ministro ficar pelo menos 5 anos no STF. Senão, a PEC da Bengala, lá atrás, eles aumentaram de 70 para 75 anos a idade máxima, a idade de aposentadoria, mas mantiveram a idade inicial, ou seja, o máximo da idade que poderia ser indicado no STF em 65 anos. Mas, no final das contas, o que eles estão fazendo agora é corrigir isso, subir 5 anos também. Então, você pode indicar pessoas entre 65 e 70 anos para o STF agora. Bom, ainda tem que passar, passou em dois turnos na Câmara, foi muito rápido. PEC geralmente demora pra caramba, né? Aqui foi muito rápido. E deve ir para o Senado, e tudo indica que vai passar muito rapidamente no Senado. E lembra, PEC não precisa, não tem veto ou sanção do presidente. PEC já está valendo direto. Aprovou na Câmara dois turnos, aprovou no Senado dois turnos, já está valendo. E o estranho dessa movimentação, como eu falei pra vocês, é porque, poxa, ministro para o STF só haverá indicação ano que vem. Por que esse pessoal está correndo tanto, né? E eu cheguei a falar pra vocês que será que vai ter algum ministro do STF que vai renunciar, vai ter alguma mudança de cadeiras e coisa e tal. Não sei se vai ter ou não, mas o fato é que tem um outro motivo também que eu não havia me atentado, e eu acho importante ressaltar isso pra vocês. Provavelmente essa minha teoria está errada. E eu explico, porque, na verdade, isso também aumenta a idade pra indicação para o STJ, para o STM, para todos os tribunais superiores. E, de fato, o Bolsonaro tem um monte de nomeações pra fazer este ano, ainda de tribunais superiores outros, além do STF. Então, no STF não tem ninguém pra indicar. O Bolsonaro só vai indicar alguém no ano que vem, depois da eleição. Depois de ser reeleito, ele vai indicar dois novos ministros no início do ano que vem. Mas, este ano, ele ainda tem, acho que, duas cadeiras no STJ, tem um monte de TRF, um monte de TST, desculpa, tem o TST, tem os TRTs, enfim, tem um monte de indicações a esses tribunais superiores a serem feitas ainda este ano. E isso explica, então, essa votação, de fato. Então, isso provavelmente não se refere ao STF, mas se refere às outras cortes superiores, que Bolsonaro tem, de fato, um monte de gente pra indicar este ano. E, lógico, tá uma briga política enorme lá em Brasília, todo mundo querendo indicação, isso é normal. Um monte de gente correndo atrás disso é política como usual lá em Brasília. Então, no final das contas, o que eles falam aqui é que não que é uma pena, porque eu acho muito engraçado, né? Eles falam aqui que é triste porque muitos magistrados chegam em 65 anos e aí pedem aposentadoria porque não tem mais chance de ser indicado pra corte superior, pessoas muito experientes e coisa e tal. E a gente perde essa experiência toda dessas pessoas, com a perda da experiência e moderação conquistada ao longo de décadas. Político se acha muito inteligente, né? Não, realmente. Nossa, os magistrados são pessoas tão especiais, tão bonitinhas. A gente não pode perder esses talentos e coisa e tal. Caramba, é uma cambada de ladrão roubando a população. Todo mundo é uma grande quadrilha esta porra. O pai negro fica, não, porque a gente não pode perder essa experiência, essa moderação. Enfim, tá explicado o assunto da PEC da Desbengala aqui, a PEC da nomeação dos magistrados. Tudo indica que, pela velocidade que passou na Câmara, deve passar no Senado também. Eu imagino que já deve ter acordo por trás disso, porque no Senado também tem um monte de gente querendo indicar pessoas para os cargos específicos nesses tribunais. Então, no final das contas, isso daí deve passar com relativa facilidade, essa PEC. E Bolsonaro vai poder indicar, ele tem um monte de indicação de juízo para fazer esse ano. Isso é uma coisa positiva, né? Realmente é muito bom que ele consiga fazer essas indicações. É lógico, não tem problema. O STF fica para o ano que vem. O ano que vem vai ser Bolsonaro de novo. Não tem problema nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.